Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. O Maximiliano é filho da dona Vitória Sandoval. Não há mais espaço para mentiras. Por favor, entende que eu te amo com todo o meu coração. É verdade, eu te amo com todo o meu coração. Não, eu não acredito mais nisso e não vou voltar a acreditar. Isso não muda os meus sentimentos. Num momento de dúvida. Eu preciso muito do conselho de uma mãe e só a senhora pode me ajudar. Maria procura a pior pessoa. Nesta terça, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor. Nesta terça, 5h15 da tarde.